11 horas e 28 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, vamos lá, vamos trazer informações pra você que tá aí do outro lado da ronda policial. A mulher que tentou matar o marido e até o fogo na própria casa morreu na noite dessa segunda-feira. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Laila Pereira na tela do Agora. Olá, Laila. Olá, Márcia. O hospital 28 de agosto informou que a senhora Oney dos Santos, de 64 anos, veio a óbito às 8h07 da noite desta segunda-feira. Por se tratar de morte violenta e ter sido instaurado inquérito policial, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O laudo declarou que a causa da morte foi uma lesão vascular no punho esquerdo. A família acredita que Oney estava com depressão. Após uma briga com o marido, ela o atacou com golpes de martelo, ateou fogo na casa e cortou os próprios pulsos. A casa continua interditada por conta do incêndio. O marido, Clóvis Lima Xavier, já recebeu alta do hospital. Eu volto com você, Márcia. Depressão, muito obrigada, Laila. A depressão é uma condição física, uma doença extremamente destrutiva. A primeira pessoa que se destrói com a depressão é quem está sofrendo com ela. E depois vai destruindo aí, por consequência, todos os membros da família, porque estão vendo aquele desespero, aquela agonia que a pessoa está passando, sem conseguir resolver. É importante que toda a família se una no momento em que tem alguém deprimido, os amigos, para tentar tirar essa pessoa desse estado emocional, que muitas vezes ela sozinha não consegue sair. Principalmente ter uma ajuda profissional. Olha o que aconteceu com a Oney. A família suspeita que ela estava tendo depressão, acabou tendo uma reação extremamente agressiva, quase matou o marido e o principal prejudicado nessa história toda, a principal prejudicada foi ela, que acabou morrendo. Acabou morrendo depois de ter um surto, ter ateado fogo na casa, agredido o marido e cortado o próprio pulso. Veja você o desenrolar dessa história trágica, o desenrolar de uma história trágica. Se ela tinha aí realmente depressão e estava com algum conflito com o marido, acabou morrendo, acabou morta. Então é importante que a família fique atenta numa hora como essa, que a família fique vendo o que está acontecendo, se a pessoa está muito introspectiva, se está muito triste. E principalmente, quem está deprimido tem a força, porque só a sua força interior é que consegue te tirar dessa roubada. Porque a depressão é uma doença, uma doença grave que precisa de tratamento. E quem está deprimido precisa achar seus meios de conseguir ver a luz e a alegria da vida, porque tem alegria, tem luz, tem cor. Você só precisa ver. Está vendo preto e branco agora, mas tem que buscar essas cores para poder ver essa cor, porque a vida é feliz. A gente só tem que saber achar essa alegria toda. São 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Solta a sirene, Ricardinho, porque um ex-presidiário... Olha só essa história, minha gente. Um ex-presidiário foi morto ontem, quando saiu da casa, foi voltar para casa, foi acompanhar o velório da irmã e acabou sendo assassinado, executado. A gente vai ver agora, aqui na tela. Orlando dos Santos Rodrigues Júnior, o alemão de 34 anos, foi executado com três tiros na tarde desta segunda-feira, na comunidade Lagoa Azul, zona norte de Manaus. De acordo com o pai da vítima, o alemão tinha ido à comunidade acompanhar o velório da irmã, que morreu um dia antes de epilepsia. A polícia ainda desconhece a autoria e motivação do crime, mas os moradores da área informaram que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e respondia a um crime por homicídio. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Agora, o que dá tristeza na gente, nessa hora que a gente está aqui dando a ronda para você, olha só, mais um envolvido, pelo menos é a suspeita, mais um envolvido com o tráfico de drogas, com crimes, e é isso que dá. Olha só o resultado dessa história. São 11 horas e 32 minutos. Sabe em quem que a gente pensa numa hora dessa? No pai, no seu Orlando, que enterrou a filha num dia, no dia seguinte estava velando o filho. Perdeu os dois filhos em 24 horas. Olha só que situação. Sendo que a primeira era doente, infelizmente era a hora dela e acabou indo. E o filho, que foi velar a irmã, acabou morrendo executado, porque se envolveu em uma série de problemas, se envolveu em uma série de crimes, inclusive com homicídio. Estava respondendo o processo no Tribunal de Justiça por homicídio e acabou sendo executado. É uma tristeza realmente. Eu acho que a vida tem saída, tem jeito. Você se meter com crime, se meter com roubalheira, com tráfico, com assaltos, não é a saída para essa vida. A saída é trabalhar. Trabalhar, mesmo que ganhe pouquinho, trabalhar e viver a vida dignamente. Porque só assim que você consegue ter uma expectativa de vida maior. São 11 horas e 33 minutos. Você que está aí do outro lado pode participar conosco, ligando para a gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. A gente tem um telespectador na linha do programa da comunidade. Vou atender aqui. Caiu a ligação? Tenta restabelecer a ligação aí, que ele está tendo muita denúncia. Olha só, gente. Dia 30. Hoje é 30 de dezembro de 2014. Faltam dois dias. Vou contar com hoje. Faltam dois dias. O dia e meio para o ano novo. E tem muita gente ligando para cá, dizendo que não recebeu nem sequer o salário do mês de dezembro. Atenção aí, que a gente agora vai falar sobre esse assunto. Não recebeu sequer o salário. Está com o salário atrasado em novembro, está com o salário atrasado em dezembro. E é um absurdo que essas pessoas passem o Réveillon, passem o Natal, passem o Réveillon, passem o mês inteiro sem poder comprar comida. Porque o salário é para isso. O salário é para poder sustentar. Sustentar a família, sustentar pais de família. A gente estava com o telespectador na linha do programa da comunidade, dizendo que ele e mais 399 pessoas. Ele deu um número de 400 pessoas. Vou contar com ele. 400 pessoas estão sem receber o salário. Preste atenção nisso. O salário é o décimo. Sem receber o décimo terceiro, que por obrigação, que é salário. O décimo terceiro é salário. Que por obrigação, deveria ser pago até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela. A primeira parcela pode ser paga antes e a segunda parcela, impreterivelmente, até o dia 20 de dezembro. A gente vai tentar restabelecer contato aí, vai denunciar, porque décimo terceiro é salário. É salário. É comida também. É para você pagar a conta, para você fechar o ano aí com a vida organizada. E não está certo você virar empresário e não pagar o décimo terceiro salário. Daqui a pouco a gente tenta falar de novo com esse trabalhador. Vamos lá, vamos voltar a falar com a nossa ronda, fazer a nossa ronda policial aí, você que está aí do outro lado. Olha só, 11 horas e 35 minutos. Nessa segunda-feira, a polícia prendeu Leandro Costa de Oliveira, de 21 anos, na casa dele, no mutirão. Ele é considerado um dos principais traficantes aqui da capital e atuava nas zonas norte e leste da cidade. O Leandrinho, como ele é conhecido, era investigado há pelo menos dois meses e foram apreendidos com ele 30 quilos de cocaína, além de 300 reais em dinheiro e dois celulares. Um detalhe dessa história. Olha você que está em casa. Um detalhe dessa história é que o pai do Leandrinho também é traficante, traficante conhecido. Leandro, preste atenção, e já foi preso na semana passada também por tráfico de drogas. Olha só a família. O Leandro foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora vai fazer uma família e a família vai passar o ano novo na cadeia pública. Prestem atenção que situação triste. O pai que devia dar o exemplo, que devia lutar com o filho, para o filho poder sair dessa vida bandida, dessa vida desgraçada que é a vida de tráfico de drogas, é o principal incentivador da bandidagem. Olha aqui, ó. Esse é o Leandrinho. Infelizmente, o Leandrinho não teve um bom exemplo em casa, o Leandrinho não teve uma boa educação e o Leandrinho agora vai ser preso junto com o pai, que já foi preso na semana passada. É aqui que eu digo para vocês, você que está aí do outro lado, é nessa hora que eu digo para vocês como é que é a vida dessas crianças e dessas pessoas. O Leandrinho não é criança, mas o Leandrinho foi criança um dia. O Leandrinho já foi criança. E que exemplo que ele teve em casa? Que vida foi essa que ele teve para virar hoje um traficante de drogas aí profissional? Porque ele é um dos principais distribuidores de drogas nas zonas norte e leste. Prestem atenção vocês aí de casa. Então, às vezes, a pessoa diz, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. Não concordo. Acho que bandido bom é bandido preso. Tem que ser preso, tem que pagar o que deve para a sociedade e ser dada a ele uma oportunidade de voltar à sociedade como uma pessoa de bem. Que é muito fácil a gente julgar, a gente botar o dedo na cara da pessoa e não saber qual é a história pretérita daquela pessoa. Às vezes, o pai e a mãe também são traficantes. E aquela pessoa que nasceu naquela família, naquela vida dura e naquela vida de crime, não vai saber o que é. Uma vida boa, uma vida como eu tive, uma vida como o Eduardo Asfora teve, o Franklin que está aqui sentado e o Carlinhos teve, que tem a religião dele. Que eu acho que uma pessoa sem religião também não tem muita coisa na vida, não. 11 horas e 37 minutos. Você que está aí do outro lado, fique ligado. Que daqui a pouco a gente traz mais informações para você. Este é o Agora, que está no ar e está trazendo muitas notícias para você que está aí do outro lado. Fiquem ligados. A gente volta já já. Fiquem ligados. 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 Fiquem ligados.